Eu tava pronto a te reforçar Depois de nada eu vivo sem te ver E essa aqui, ó Quando aquele bichote lá de trás Quero dar uma secada Quero que o bichote ele vai dar assim, ó De repente a gente se perdeu Eu não sei como é que aconteceu Eu não sei como é que aconteceu A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está aqui, meu filho, meu filho, meu filho, minha mãe é uma duvada Para quantia de forma se eu vou de luôn весar a pátria de ser Porque eu vou de ver um mundo melhor Para quantia será bonito é que o espaço nunca nunca se eu É muito é muito melhor Para quantia de forma se eu vou de luôn весar a pátria de ser É tu unduéto, unduéto a prossegarisation e cansa dreio É tu unduéto, unduéto um then Marion sombra o narcotrompo Leon do papel do papel do papel do papel? Leon do papel do papel do papel do papel pole Leon do papel 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 Mussor tariffs Tchau, tchau 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 Obrigado.